Jesus A dor não foi maior que a minha fé Eu sobrevivi Deus pode curar qualquer ferida E como todos os sobreviventes Eu estou dando mais valor à vida Eu estou dando mais valor à vida Deixei de ver a luz por alguns momentos Momentos que se transformaram em meses Meses que mais pareciam anos Já nem me perguntava mais para onde vamos O espetáculo da vida perdeu a graça Mas a graça não se perde assim tão facilmente Jesus me visitava sempre, constantemente Dizia, filho amado, vamos seguir em frente Essa dor que está sentindo não é para sempre Levanta a cabeça e respire Vamos, respire Depois do seu dilúvio vem O arco-íris fazendo da escuridão Luz multicolorida Eu sangrei na cruz para que você tenha vida Mesmo que tentei te matar e te fazer sofrer Lidei no espírito eterno que nunca vai morrer Nunca vai morrer Enviei meus anjos para te resgatar em segurança Pois será pra sempre a minha criança Eu te fiz herdeiro da minha herança Sobrevivi Fiquei mais forte, aprendi Machucou, mas estou de pé Andando com maior que a minha pé Sobrevivi Mas pode curar qualquer ferida E como todos os sobreviventes Eu estou dando mais valor Sobrevivi 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 Fiquei mais forte, aprendi Machucou, mas estou de pé A dor não foi maior que a minha fé Sobrevivi Mas pode curar qualquer ferida E como todos os sobreviventes Eu estou dando mais valor à vida Eu estou dando mais valor à vida Somos todos sobreviventes Somos filhos de pai valente A esperança em nós existe Porque sabemos nem o choro durará pra sempre Pois em Deus É claro que há, claro que há Uma forma de superar É claro que há, claro que há Uma forma de superar O sol continua lá Mesmo que chova